e hoje o papo reto é para falar de um tipo uma modalidade de atividade física que gera muita discussão que é o pilates será que o pilates é mole de fazer tranquilinho é mais para alongar vou tirar as suas dúvidas vou bater um papo sobre essa modalidade que eu sou fã quando a gente fala de pilates né muita gente falar pilates pilates é muito paradão é mais para mulher é mais para gente idosa não é verdade vamos resgatar então a história criador do pilates foi um cara que usou esse método ali na primeira guerra mundial para reabilitar as pessoas que estavam feridas enfim e com muito sucesso né e a partir daí se desenvolveu uma técnica muito forte em cima do pilates o pilates ele promove sim o ganho de massa muscular quando você faz uma aula de pilates principalmente em aparelho quando você tem a resistência das molas né você quando faz o movimento por ter que vencer essa resistência você acaba fazendo muita força tudo que você executa e que tem resistência ao movimento isso acaba promovendo um certo ganho de massa muscular então pilates pode sim ser eficiente no ganho de massa muscular claro se você fizer três quatro vezes na semana você vai ter um resultado muito maior do que quem faz duas vezes na semana então ganho de massa muscular eficiente realinhamento de toda a cadeia muscular né então você tá com corpo totalmente alinhado pelo profissional seja ele de educação física ou fisioterapeuta você consegue trabalhar a amplitude articular né então você tem movimentos onde você vai ganhando flexibilidade isso é muito legal você tem uma consciência corporal muito grande você melhora também a respiração e muita força de abdômen e região lombar o chamado cor então você vê quantos benefícios o pilates tem agora obviamente não existe uma atividade completa não é uma atividade aeróbica não é uma atividade que vai propor um grande é gasto calórico mas é uma ótima ferramenta para você que não gosta de musculação ou que precisa dar uma alinhada aí no seu corpo procura incluir o pilates na sua atividade física eu tenho certeza que ele vai ajudar bastante te convenci eu faço pilates uma duas vezes na semana para mim é meu martelinho de ouro ajuda muito é você quer saber sobre outra atividade física tem alguma dúvida se inscreva no canal deixe seus comentários toda segunda e quinta eu venho aqui com um vídeo inédito falando nisso você pode compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo aquele seu parente que tá pensando em fazer pilates ou que não gosta de pilates de jeito nenhum para mostrar que essa atividade pode sim ter muitos benefícios